O que você tá fazendo? Nada, amor. Eu vou assistir um filme, vamos? E você vai assistir um filme? Eu sei. Eu tô falando por que você tá com o pé no sofá. Ah, você tá falando sério? Tô sentada pra assistir. Senta aí, vamos assistir. É, mas assim, eu não gosto desse negócio de pé no sofá. Não se põe pé no sofá. Isso é falta de educação. Nunca vi ficar com o pé no sofá. Sofá é pra sentar, não é pra deitar. Se for pra deitar, vai pra cama. O que é isso, Paulo? Tá ficando louco? Por que você puxou o meu pé? Eu não posso colocar o pé no nosso sofá agora? Na minha casa sempre foi normal, não tô entendendo. É, Tamara. Entenda o seguinte. Na sua casa era de um jeito, agora aqui é de outro. Colocar o pé no sofá é falta de respeito. Eu não gosto. Nunca coloquei. E outra. O sofá já tava aqui quando você chegou, né? Então é só não colocar o pé no sofá simples. Não tem pra que ter briga. Mas agora a gente tá morando juntos. Esse sofá aqui também é meu. E eu coloco o pé no sofá. O meu pé tá limpo. Não é possível que uma coisa tão simples vai te incomodar tanto. Você vai me desculpar, mas isso pra mim não faz sentido nenhum. Mesmo porque agora quem tá cuidando da casa a maioria das vezes sou eu. Então se meu pé sujar o seu sofá, que na verdade se agora eu moro aqui também é meu, eu mesma limpo. Pode ficar tranquilo. Você vai assistir o filme comigo ou não? Pra mim isso é um absurdo. Isso é errado. E sinceramente, se você gosta de mim e preza pelo nosso relacionamento, você tem que aceitar os meus hábitos. Eu não gosto de pé no sofá. E eu não vou assistir filme nenhum. Pois agora eu moro aqui e eu vou colocar o pé no sofá, porque essa casa também é minha. Que isso? Uma pequena diferença já virou uma briga dessa? Deus é mais. Acabar de morar juntos e começar desse jeito não vai dar certo não. Tem que aceitar as diferenças. Viu? Você não ficou brava comigo não, por causa do negócio do sofá, né? Não. Você já tinha me falado de algumas manias suas, né? Vai ter que estar adaptando um ao jeito do outro. É normal mesmo. É, eu tenho algumas manias. O que você vai fazer? Eu vou secar a louça agora. Acabei de lavar. Eu vou secar a água de novo dentro do copo. Não, louça... Ah, eu vou te explicar. Uma coisa que minha mãe sempre me ensinou. Você lavou a louça, você deixa ela escorrer e ela secar naturalmente, entendeu? Você não seca a louça. Esses panos, isso aqui não é higiênico. Enche de pelinho o copo, o pra... Não, 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 não. Se você secar, você vai ter que repassar tudo. Mas é que eu não gosto de louça aqui. Eu gosto de cozinha bem limpinha, organizadinha. Eu já seco. Não, espera ela secar naturalmente e depois você guarda. Eu não gosto que seca a louça. Seca a louça fica horrível. Muito ruim isso, tá bom? Mas, sinceramente, Paulo... Meu... Não tem condição. Eu não posso fazer nada do meu jeito? Eu acho feio deixar a louça em cima. Vamos tentar, então. Vamos conversar. Eu vou secar a louça, certo? Ou melhor, eu não seco mais a louça. Mas você não implica em tomar isso eu colocando o pé no sofá. Porque quando a gente veio, você falou, vamos lá, mora na minha casa. Os primeiros dias foram leves, gostosos. Mas o quê? Faz nem uma semana que a gente tá morando junto. Você tem muita maniazinha. Eu não tinha percebido porque eu tava trabalhando muito. Agora o que eu tô observando, gente... Pra gente manter esse relacionamento, vai ter que mudar alguma coisa? Ah, não, Tamara. Você fala assim que eu sou cheio de maniazinha. Mas é porque você tá olhando do seu lado. Agora olha do meu lado. Quem tem mania é você. Colocar o pé no sofá. Falta de respeito, educação, pé sujo. Não gosto. Não, eu tava sujo. Eu tava de sapato antes. Não interessa se eu tava sujo de sapato ou não. Não é sofá, não é cama. Cama não é sofá. Quer deitar? Deita na cama. Quer sentar? Senta no sofá. Não gosto, coloca o pé. Me incomoda. Secar a louça. Eu acho que é... Eu acho anti-higiênico você pegar um pano. Onde esse pano que você já passou na pia, já passou no chão, já passou, sabe... Deus, lá onde... Você tá louco. Não interessa. Eu não gosto. Ué, são simples coisas que eu não gosto. Que você tem mania de fazer errado. Porque o meu jeito é o certo. É só a gente se adaptar a essas coisas. É só a gente se adaptar à sua vontade. É só a sua vontade. Basicamente foi isso. Eu estou disposta a tentar aceitar algumas coisas suas. Mas você não tá disposta a ceder nada? Pá. Você acha mesmo que eu passei esse pano no chão? Você acha que o mesmo pano que eu seco eu limpo o fogão? Cada pano é pra uma coisa. Você tá... Eu não sei como que você tá me enxergando. Eu não tô entendendo. Olha, de verdade. Isso pra mim é fora do comum. E quando a gente quer fazer um casamento dar certo, vai ter coisa que você vai ceder. Vai ter coisa que eu vou ter que ceder. Então vamos conversar. Porque eu não vou ceder tudo que você quer, não. As coisas não são assim. Eu concordo com você, amor. Cada um tem que ceder uma coisa. No caso, eu cedi a minha casa. E agora você cede as minhas vontades. Mas, ô Paulo, você não falou desse jeito comigo, não. Você falou, venha pra minha casa. Sinta-se à vontade. Eu não gosto mesmo. Eu amo você. Não gosto de despedida. Eu falei, vamos esperar a gente construir um cantinho. Você me disse. Lá em casa tá tudo pronto. Você não me falou o que é. Venha pra minha casa e aí você vai seguir as minhas regras. O que que é isso? Olha, eu até entendo tudo que você tá falando. Mas você mudou um monte de coisa aqui na minha casa. Eu tenho o meu jeito. Eu vivo sozinho já há mais de 10 anos, entendeu? Eu achei que ia ser simples. E você entender, são regras simples. Como, por exemplo, não secar uma louça, não colocar um pé no sofá, guardar a roupa. Olha onde tá jogada a sua jaqueta aí. Onde você tira, você joga as suas coisas. Entendeu? Ó, organizar. Esse vaso. Eu nunca deixei esse vaso dessa forma. Se alguém passar aqui, pode esbarrar, cair. É virado, sabe? São coisas simples, mas que eu gosto do meu jeito. Ó, Paulo, de verdade, tá muito difícil. Meu, a gente tinha um relacionamento tão gostoso, sabe? Quando a gente namorava, você me chamou pra vir pra cá. E eu pensei que realmente poderia dar certo. Eu também não gostava das nossas despedidas. Só que minha mãe falou, todo mundo falou, cuidado, casamento não é brincadeira. Pra casar, tem que pensar muito. E, olha, em uma semana, quantas diferenças a gente tem. E não adianta, você não é o tipo de pessoa que consegue ceder. E se você não cede, não existe casamento. Então, cara, são coisas tão bobas. A minha jaqueta eu tirei porque eu fui lavar a louça. Tá errado, tá ali, tá, mas eu vou guardar. Mexer ali na planta, foi porque eu tirei pó. Então, cara, você tem que parar. Se você realmente não tá disposto a mudar pra gente tentar dar certo, o que a gente vai fazer? O que eu faço que te incomoda tanto assim, eu não entendo. Olha, Tamara, eu também te amo. Eu peço até desculpa. Olha, eu tô um pouco irritado hoje. É porque eu dormi muito mal essa noite. Porque eu sou acostumado a dormir com tudo apagado. E você deixou aquela luz daquele abajur acesa falando que não dorme no escuro. E eu só durmo no escuro. Entendeu? Isso também te incomodou, né? Me incomoda. Isso me incomoda. De manhã cedo, você levanta. Ao invés de levantar silenciosamente, não. Você vai escovar os dentes, faz uma barulheira, batendo escova. Por que você bate tanta escova na pia? Eu não entendo isso, sabe? Faz barulho. Liga a TV alta, música alta. Eu não gosto de barulho. Tá bom. Não, tudo bem. É só por isso. Eu tô irritado. Eu te amo tudo, mas esse seu jeito é muito complicado. Eu já entendi tudo, tá? Pra finalizar a sua fala, eu te incomodo quando eu durmo. Eu te incomodo do jeito que eu acordo. Eu te incomodo quando eu assisto a TV. Eu te incomodo do jeito que eu lavo a louça. Eu te incomodo também. A comida que eu fiz para você também tava te incomodando? Sinceramente. Olha, a gente tá namorando o quê? Seis meses? Agora eu percebo. Porque eu, um cara de quase 40 anos, moro sozinho. E você, uma mulher de 35 anos, mora sozinha. A gente é muito diferente. E olha, eu não vou mudar o meu jeito de ser, de ser feliz, por causa de outra pessoa. Se você quiser morar aqui, você vai ter que seguir as minhas regras. E elas são simples. Não é nada demais. É não colocar um pé no sofá, é não secar uma louça. É eu poder dormir com a luz apagada. Ai, ai, é sério. Cara, se você quiser continuar... Paulo, de verdade, ó. Tem coisas que acontecem rápido demais, né? E o nosso relacionamento acabar aqui, durou pouco, mas foi bom. Porque, na boa, seguir as suas regras... Ai, eu vou lá pegar minhas coisas, tá? Que isso. Ai, olha. Eu até gosto da tomara, mas... Tô tirando um peso das minhas costas, viu? Prefiro mil vezes ficar sozinho e manter as minhas próprias regras. Mas, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto